Olha só, o Rodrigo Pacheco é lançado candidato a presidente em evento do PSB. Pacheco defende o auxílio com responsabilidade. Roda aí, por favor. Nós, homens públicos, temos que ter responsabilidade com as nossas funções. E temos que ter responsabilidade com aquilo que trabalhamos no nosso dia a dia. E aí entro na questão do auxílio às pessoas, seja através de Bolsa Família ou qualquer nome que queira dar. Nós precisamos mais do que nunca garantir a essas pessoas carentes do Brasil um programa sustentável, um programa de pé, um programa que tenha um valor responsável. E esta responsabilidade fiscal não significa reduzir a expectativa das pessoas, porque é perfeitamente possível equilibrar a necessidade que as pessoas têm de uma mínima capacidade de compra de itens de cesta básica que aumentaram o preço com a responsabilidade fiscal. É obrigação dos técnicos, dos matemáticos, dos cientistas econômicos, de nós políticos, darmos essa solução imediatamente ao povo brasileiro de ter o programa social dentro de uma responsabilidade fiscal com a qual nós não podemos transigir. Porque senão, se nós rompermos o teto de gastos, gastarmos e tivermos populismo nisso, nós todos pagaremos a conta. De nada adianta fazer um programa social sem sustentação e daí a um mês, dois meses, aumentar 30% o preço do arroz e do feijão e aquele dinheiro dado não servir para absolutamente nada. E foi mais ou menos o que aconteceu com o país, né? Creio eu que nós estamos pagando a conta de alguma coisa nesse país, Zezinho. É verdade. O discurso foi num evento, ele foi num evento, é do estadista, é um discurso centrado, é um discurso equilibrado. Defende o auxílio Brasil, mas com responsabilidade. É isso que nós temos que ter, porque não adianta fazer ações populistas, como ele falou. Já viu isso com Dilma. Dilma deu em 2014 para ganhar as eleições, quebrou, deu pé da lata, pegou dinheiro do branco Brasil, dinheiro que não era dela para manter. É o que o Paulo Guedes quer. O Paulo Guedes quer isso. Privatizar tudo, pegar o dinheiro, ganhou as eleições e aí? Como é que fica? O Brasil nós temos que planejar ele ir para 10 anos. Paulo Cavalcante. Olha, é um absurdo. O Pacheco, numa situação dessa, foi eleito e não será mais eleito nem para senador. Pacheco foi eleito na onda da Dilma. A Dilma, que era candidata pessoal, com horrores da Dilma, concentraram os votos no Pacheco, com esperança de que ele fosse uma solução e agora ele, que foi praticamente colocado ali por uma estratégia do governo federal, ele agora se lança candidato, sobe no palanque e está agora usando o poder que ele tem para influenciar no sentido de querer fazer palanque político no nosso Senado. Está super errado isso, é um traidor para mim e não tem conversa com esse homem, não. Ok. Buil. Eu vejo com muita satisfação o aparecimento de novos nomes para que o povo brasileiro possa, pelo menos, raciocinar, respirar um pouquinho aquilo que se chama equilíbrio. Virão outros nomes, pessoas equilibradas. Pacheco é um rondoniense mineiro, que hoje está em Minas Gerais, e eu também sou mineiro, não estou hipotecando o voto para Pacheco, mas vejo com muita alegria o aparecimento dessas terceiras vias que as pessoas diziam que não iriam aparecer. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje, Minas Gerais, ele é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, com 17 milhões de votos. ele representa 11% do eleitorado brasileiro. Saindo Pacheco, em Minas, saindo Moro, no Paraná, representando o Sul, saindo Ciro Gomes, no Nordeste, saindo mais fulano e ciclano. E ficar nessa direita, essa esquerda que desequilibra o país, que traz tanta estabilidade, que traz tanta briga, eu gostaria de que a população pensasse e que não fosse nem Lula e nem Bolsonaro, viessem pessoas novas para equilibrar e trazer paz para esse país. Zezinho. Olha, Buiu já falou tudo aqui, eu gostaria muito de ter essa terceira via. Para mim, a minha terceira via, eu sei que a gente é comentarista, declarar a volta é ruim, porque a gente já está tendo um político de estimação e eu não quero ter. Eu quero, é o caso do Paulo, Paulo já adotou... Vamos ouvir, né, Zezinho? É, vamos ouvir. Terceira via é bom. Terceira via dá um equilíbrio, é o que você falou, dá uma paz. A gente tem esperança, dá para sonhar. E outra coisa, Edvaldo, não passa os R$ 400 no Senado. A proposta é... A Arthur Líder já falou hoje, a proposta é R$ 300, porque é equilibrado. Então, já está o seguinte, vai para a Câmara, pode passar, apertado, chega no Senado, entra outra proposta de R$ 300. Aí, Bolsonaro, mais uma vez, mentiu e fez bravata com aquilo que não estava pronto ainda e aprovado. Jogou para a galera. E agora ficou mais difícil ainda para ir, né, porque agora não é o Presidente da República que tem que passar alguma coisa no Senado ou na Câmara. É o Presidente da República que tem que entregar na mão de quem também é candidato alguma coisa que precisa ser aprovada. É verdade. Não é fácil. É verdade. Não é fácil. Mas, Edvaldo... Mas ele é equilibrado. É uma situação difícil. Mas, Edvaldo, você acredita que em cima de pessoas que são estadistas, não coloque isso em prática? Aí é onde nós vamos ver o porquê que o Presidente do Senado quer ser candidato a Presidente da República. Quem sabe ele é um homem dotado de grandeza e resolve colocar? Porque não está ali para beneficiar Bolsonaro, está para beneficiar o povo. Esperamos isso. Pela fala dele, a postura dele, a gente espera isso. As pessoas têm que pensar hoje em Brasil e não em política. Nesse ponto, eu concordo com a fala do Lula. Tem que pensar em Brasil, não em política. Como é que é? Claro. Ah! Como é que é? Eu concordo. Agora não está entendendo mais nada. É oportunista, sim. É oportunista, sim. Ele está usando uma fala oportunista. Mas, nesse ponto, eu concordo. O brasileiro está precisando de ajuda. Esse programa virou de perna para cima. Aqueles que não têm condição. Só um pai de família que não tem o que colocar no prato para o seu filho comer, uma mãe, é que sabe o que é isso. Então, nesse ponto, vai ajudar quem precisa. Vai colocar dinheiro no prato quem precisa. Não pode ter exagero, não.